Olá amiguinhos, aqui é o Robô do Genaro E hoje fico feliz em dizer que vocês vão ver esse chupeta de baleia, muito triste Hoje nem tem como não aproveitar, então assistam e divulguem para os seus amiguinhos É isso aí, estamos aqui Mais um episódio do FIFA 12 aqui, moto carreira com o Tottenham e vamos lá Hoje a gente tem duas partidas incríveis aí, contra o Blackburn Rovers E depois contra o QPR Ô chefinho, fica tranquila aí, que o time médico já falou que eu posso jogar na próxima partida Então eu prometo que eu vou te deixar feliz, tá bom? Apesar da minha foto não estar centralizada aqui, muito bom esse serviço aqui O trabalho da galera da EA Mas eu vou te deixar feliz aí na próxima partida, pode confiar em mim, pode confiar em mim Então tá né, vamos ver se a gente consegue confiar no Lennon aí Ele tá, vamos lá, o Lennon tem jogado bem, tem sido um dos nossos melhores jogadores É, ele tá com a perna machucada ainda Vamos colocar ali o Van der Vark, que jogou bem nas últimas partidas Esse ganhou o crânio de cara aqui, que é meio bosta Vamos deixar o Lennon, ele botou a mão na pinto ali, falou que vai ser bem Então vamos deixar ele ali, vamos deixar a mesma formação O problema não é a formação Vocês me falaram que o problema é a zaga A zaga não é ruim, mano Felipe Santana e Cabu nesse FIFA aqui, eram dois monstros, mano O problema não é esse, cara O problema é outro Talvez seja o goleiro O goleiro realmente, apesar de ele ter feito uma grande defesa O Neto tá com um pouco de razão Mas vamos ver, vamos ver se nessa partida ele mostra pra gente que ele é bom e tal Que o melhor dos caras ali, quem é? O, cara, o que é? O Yakubu, cara Yakubu Eita, coxão! É, mas vamos lá e vocês viram aí, né, cara Porra, apesar de tudo, vocês viram o Dedeba Eu falo que o Dedeba é muito bom Quatro gols e quatro assistências no campeonato, cara Cara, a gente tá indo na lanterna e o Dedeba O cara tá jogando muito, cara Ele é muito bom, meu Vai pro Lennon Lennon pagou pau aqui, hein Tem que ir, Lennon Vamos lá, Lennon Opa! Que? Que isso? Você é moleque Ouviu? Você é moleque Vamos lá, veio Vamos lá, veio Nossa, vai, 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 veio Vai, vem, vai, vem Esse Gui V aí, eu lembro que ele é lerdo pra caramba Eu lembro que tirou o Dimitinho Vambora, vem É isso aí Vem por dentro Boa bola, vem Tocou ali Pula o Dedeba Vai bater, colocado Dedeba Valeu, valeu, valeu Meu Deus Olha, é isso que eu falo, cara Eu tava na bola ali Esse cara é um monstro Meu Deus E lá vem o cara Esse cara corre bem Vamos fechando aqui Ai, ai, ai Olha lá, e lá Lá vem os caras Vão cruzar na área Atirando aí Cabu Hoje nem tem como não aproveitar Mano, sério Olha isso aqui, mano Olha o Cabu O que que é isso, cara? Tipo, não é nem o tempo de bola que eu errei, tá ligado? Imagina assim Porque O que que tem no cabeceio? Você aperta o botão no tempo errado O cara pula antes Aí a bola passa Ele não errou o tempo de bola, não Ele errou a bola mesmo, ó Olha aqui, velho Que porra é essa, meu irmão? Vamos lá, Beio A gente vai ter que Mano, tem que fazer 300 gols nesse Nesse FIFA Pra você poder ganhar a partida Porque você vai tomar um 5 No mínimo Pro partida, tá ligado? Ah, e agora fodeu, mano E agora fodeu Porque a gente toma esse gol De uma jogada que Eu marquei certo, cara Eu marquei certo O cara errou a bola Eu botei o cara no lugar certo Apertei o botão no momento certo E o cara errou a bola Eu não tenho o que fazer, tá ligado? Eu, eu, eu Meu Deus, o Lennon tá patético Na partida de hoje Não fez nada Tudo bem que ele tava voltando De lesão e tal Mas ele pediu Puxou a responsabilidade, cara Tinha que ter ido Vai lá Então vamos, Lennon Vamos trocar esses perebas Saiu Piker, Van der Weijer, De Bajor Trouxe o Defoe, o De Bruyne e Sandro Vamos ver se eles fazem alguma coisa Para eles empatar Essa merda Essa partida Eu tô nervoso Veio Vamos ver, Bruno Vai calar Aproxima um Passa lá Olha lá o Lennon Vamos, Lennon Vamos, Lennon Vamos, Lennon Vamos, Lennon Que isso? Que isso? Perdemos Viva Rebaixamento, cara Hoje nem tem como não aproveitar Ah, vai tomar no cu aí Todo mundo, tá Seis e meio com o Beio Seis e meio com o Rafael Tomar no cu e Nossa Ah, a gente vai tá A gente vai ser demitido Eu tentei sair, mano Olha lá Vamos lá Vamos direto Aí, vai o Defoe Aí, chefe Eu também tô Com a imagem aí Não tá centralizada Tá vendo? Eu tô saindo um pouquinho ali Trabalho muito perfeito aí Mas Minha carreira aí Ela tá sendo meio Desperdiçada aqui nesse time Né, mano? Então Me bota pra jogar pelo menos Aí, porra Então tá, seu pau no Toba Vamos lá, então Trocar a carreira Desperdiçada nessa porra Então vai, vai jogar Vamos mudar a formação Nessa merda Vamos mudar a formação Vamos botar um 4-1-2 4-1-2-1-2 Essa aí Essa é a formação aqui E vamos botar dois atacantes Nessa merda Eu já estou nervoso Vamos lá, isso aí Vai ficar ali o Parker Vou tirar essa porra Esse Parker Vai jogar o Sandro Tomar no seu cu também, Parker Modric aqui O Beio por lá O De Bruyne não Vai ser o Vandervaar O Vandervaar joga bem O Vandervaar é bom de bola O De Bruyne vai ficar na reserva Ali no lugar dessa porra Deskidjanca aqui É isso aí Modric pelo um lado O Beio pelo outro Só trocar os dados Ah, não Na verdade o Beio vai jogar De centro à van Não pode Até vai cair o lenho Como é que vamos fazer jogar Nessa formação Do inferno Vamos mudar a formação De novo Porra Hoje nem tem como Não aproveitar Tá aí Arrumei essa merda Tá aí Botei os dois caras Mais pro meio Vai ficar o Modric E o Vandervaar Aqui de MC Botei o Lennon De jogador e criador Não sei o que eu tô com a cabeça O Beio aqui pela esquerda E o Pela direita E o Defoe aqui pela Pela direita Pela esquerda O De Bruyne vai ficar no banco Já que o Defoe quer jogar Porque eu tô desperdiçando A carreira dele Então vai desperdiçar Na sua mãe E vamos jogar aí Contra a porra do QPR Que tem ninguém que presta Tem o Joe Barton Que xinga o Neymar Tem o Tarabac Que era apelão Que era carta prata Que tinha cinco selos de drible Ah e tem o irmão do Sérgio Que é uma bosta O Begovic Que é um bom goleiro E vai todo mundo na merda Vamo lá Vamo nessa porra Vamo ganhar nessa merda Vamo ganhar nessa merda Hoje eu vou ganhar Eu vou ganhar essa partida aqui Vamo embora Vamo ganhar essa partida aqui 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 Boa noite. 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 fez, só não é pior que a do Norwich City. Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, dá joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, comenta. E é isso aí, tá? Vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, siga minhas redes sociais, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri